Eu sou Iracélia, eu sou do assentamento de Genvelho, aqui no município da cidade de Goiás. Eu trabalho, sou professora na Escola Família Agrícola e faço a Feira da Agricultura Familiar todas as sextas-feiras, aqui na cidade de Goiás. E venho convidar vocês para participar do Seminário Internacional dos Agrotox, Impactes Socioambientais e Direitos Humanos, que vai acontecer na cidade de Goiás, no estado de Goiás, de 10 a 13 de dezembro. Conto com a presença de todos vocês. E venho convidar vocês para participar do Seminário Internacional dos Agrotox. E venho convidar vocês para participar do Seminário Internacional dos Agrotox. E venho convidar vocês para participar do Seminário Internacional dos Agrotox.